Fala aí pessoal, beleza? Bom, terceiro dia de viagem, quarta-feira, hoje a gente tá aqui em Blumenau Preparando as coisas e hoje o destino é de Porto Alegre, em torno aí de 600 quilômetros Deixa o tanque das motocas aqui e agora pra Porto Alegre, logo mais, hoje é quarta Na sexta-feira estaremos entrando no Uruguai, fazendo a aduana, isso aí, vamos acabar de ajeitar as coisas aqui Partiu Porto Alegre, vamos ligar o barulho, segundo o Bolívar, a hora que liga bate tudo, né? Não, a hora que liga bate tudo, agora funciona Vamos ver, a Gina bate mesmo Só você que escuta, pra que essa porra não aí, ó, não tá escutando É o barulho de merda, vai morrer Peraí, ó Igual que é esse, porque esse do tempo aqui não faria barulho com a mão de baixo Olha o bolívio, você não tá acostumado com a moto, né? Não Ficando anos de tag Pode, ó, tem que olhar o seu troco Bora, pô! Olha o que tem É Suar Já teve uma primeira ligada, só mexendo bem caro Parou de cair em água do radiador? Tá bom, tá bom Viu? Vamos falar de coisas assim Onde tem poço que essa porra vai ter que bater Vocês vão sair pelo litoral? É, vamos pegar o outro Vamos pegar o outro Tem um outro caminho, tem um aqui bem pertinho ou não? Não, é esse Não, hoje não é para o outro, cara Mas é fora da rota É fora? Mas vai ter Mas tem outro aí de autonomia, porra do céu Pegando o caminho Pegando o caminho, porra do céu Vai ter um problema Se der problema, você leva Leva Mas eu levo a chave de conservação Vai ter um problema É fora da rota A gente não sabe A gente não sabe Mas vai ter um problema Com a rota Mas vai ter um problema Você vai ter um problema Você vai ver Como você vai ter um problema Mas agora vai até encaixar aí ou não? Vai até passar Tanto que a gente vai ter na linha Então tá bom Obrigado, senhor Falou 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 Vamos lá. 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 Está com medo por ti, velho. Vamos lá. Oh! 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 Sim EPS é tudo doido O manda ali por baixo O Waze manda por cima O Waze manda por baixo 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 O Waze manda por baixo